Eu não quero parar porque o CJ é muito fodido, ninguém me consegue calar A boca é tão grande tipo um dragão, mandiole eu sou pro tamanho do caixão Ouvi sua mentira, eu te meti no chão, pisei na tua cara, me jeita então Como é irmão, vai fazer o quê? Tá a ver o mambo acontecer? Tipo que eu sou o HP, mas esse mambo eu sou o teu RP Bem-vindo à discoteca, a dama entra sem cuecas Ela sabe que um gajo é fodido porque é um gajo daquele tipo que não festa Mas eu presto bem, porque eu sou convencido Eu sou tipo cefe, niga, não te dou o viço Aqui não és bem-vindo, o território tá minado, ouve bem, amigo Eu venho com atenção, porque essa é verdade então O mambo vem do fundo do coração, o HP foi niga, sai pra morrer, irmão São o HP foi niga, niga, senta fadiga Se tu queres falar muito, vamos então partir, logo pra briga Um gajo não brinca nesse mambo, um gajo tem a língua tipo navalha Quando eu dou uma obra, você sabe que um gajo nunca maia, dá logo no faia Acendem o faia, metem fumo no pulmão Tô fudido, agora sabem muito bem que um gajo não te pisa Mas niga, eu só deslizo, tipo que eu sou Michael Jack Mas na verdade eu jogo basquete tipo Michael Jordan Essa merda é um gajo fudido Eu uso Nike, não uso Jordans Fotografia parcela, uso número 4 Showy, ok, ok Tá bem? Ok Dá-me qualquer tipo de beat Tu sabes que um gajo não maia, vim por rappers a tremer, como o cu da blaia Tu sabes o que eu falo, tu sabes que eu não maio, tu sabes quando eu falo, maniga, sabes que eu não calo Eu olho pro flash, flash na minha cara, o claca não maia, maniga, tu sabes que o claca não para sempre a dar É a mesma dica, um gajo não complica Um gajo entra, esta merda, tô-me a ligar Deve ser crica, né? Eu tô a brincar O beat a baixar A caramba aumentar E o meu skill também a aumentar Maniga, não paro só quando mesmo Chegar ao topo, boy Eu entro nesta merda Como o nigga disse, eu brinco tipo Game Boy Eu brinco nesta merda Faço todos virarem toys Maniga, eu entro agora, nigga E entro com os meus boys Nunca tô sozinho Nesta caminhada Venha quem vier, boy A puta tá armada Gente não dá bala Canboy E um gajo entra nesta merda Sou o boy Sou o boy que tu falas Sou o boy que tu queres Sou o boy que tu falas Mas, nigga, que tu falas Menos de mulheres Tu não falas nada Como hoje eu tô Vou atender o móvel Como é que é meu bro? Espera aí, já volto Mas era mesmo verdade Era mesmo o fone dele Agora pede Aă you ! falar isso Cô Cô